E conta-nos agora, afinal, aquilo que se passou. Quintiães, palco da 6ª prova do Campeonato Nacional de Supercross, uma prova que começou polémica, já que os pilotos da categoria 250 não estavam interessados em participar se não fossem feitas algumas alterações no traçado. O público, entretanto, apercebeu-se que os pilotos não estavam interessados em correr, começaram o zumbido de assobios, os pilotos, entretanto, chegaram a acordo com a organização e depois de refeitas alguns saltos, houve corrida, houve corrida para, desse modo, calar o numeroso público que estava aqui em Quintiães. De qualquer modo, notou-se a ausência de João Castro, que, entretanto, quando seguia para Quintiães, avariou o seu carro, não podendo participar nesta corrida, o que naturalmente se lamenta. Para já, vamos saber se vai haver mais competição, já que Paulo Gonçalves não se encontra bem, Márcio Rocha também não, provavelmente tudo levará a crer que Joaquim Rodrigo Júnior vai repetir a proeza de sábado passado na quarteira. Vamos, naturalmente, aguardar para saber como é que vai ser a superfinal. Pois foi. Em Quintiães esteve mesmo para não haver corrida do Nacional de Supercross. A questão partiu dos pilotos da Selendara 250, que entenderam que o traçado não oferecia as condições mínimas de segurança, e, tendo em conta isto, era importante que alguns setores do referido traçado fosse alterado, porque, caso contrário, não havia corrida. Claro que os pilotos das 125 não se pronunciaram, tendo efetuado a sua meia-final. Discussão daqui e dali, cada um a tentar defender os seus interesses, e parece que havia alguns no meio desta confusão toda. Entretanto, e depois de retificada parte do traçado, os pilotos observaram a obra e a corrida que ocorreu normalmente. Começamos com o setor competitivo desta reportagem, com a prova do troféu 125, que voltou a apresentar uma grelha pobre. Joaquim Rodrigo Júnior é sempre candidato à vitória. Desta vez, a jogar em casa, esse favoritismo aumentou substancialmente. E, para que ninguém ficasse com dúvidas, o piloto foi para a frente na primeira volta, posição que manteve até a final, mas com um avanço incrível, cerca de 47 segundos de vantagem. Depois do piloto de Barcelos, vem o grupo seguidor, cada vez mais incapacitado de conseguir atingir o guia da corrida, isto porque, além de ser o melhor piloto da cilindrada, estava a jogar em casa e num traçado muito técnico. Ainda no início da corrida, Jaquim Rodrigo comandava seguido pelo pelotão, neste caso, por Nuno Domingos, Jorge Brioso, Bruno Silva, Jorge Rós Júnior, Hugo Santos, Dinis Faria e Adrián Garrido. Mas a classificação final não ia ficar assim. Perfeitamente à vontade e cada vez mais distanciado, lá ia a Jaquim Rodrigo Júnior, sem contemplações e com um andamento vivo, até parecia ter concorrência por perto. O facto é que o piloto, e quanto a nós muito bem, anda sempre a fundo, porque sabe que é importante andar assim, já que a participação no europeu de motocross, bem como no nacional francês do supercross, assim o determina. Com muitas áreas teve Jorge Brioso, na sessão de treino sofreu uma queda aparatosa, que felizmente não trouxe outras consequências, além do surto. Na final da cilindrada de 125, não durou mais do que 4 voltas, porque voltou a cair, aleijando uma mão que o impediu de correr na superfinal, a corrida mais importante de uma jornada de supercross. Impávido e rápido, lá vai sempre cheio de pressa, o comandante da corrida, o barcelense, Quim Rodrigo Júnior, sempre muito apoiado pelo público, o que se entende, porque como já foi dito, o piloto é de Barcelos. Aliás, já o outro grande piloto português, o Paulo Gonçalves, é de perto de Esposento. Atrás, e a fazer uma boa corrida, vem o transmontano Hugo Santos, que parece ter posto de par com o azar, que o tem perseguido desde o início do campeonato, aqui foi 2º da geral. Quase recuperado da lesão sofrida, em treinos privados na pista de glória do Ribatejo, está Nuno Domingos, cada vez a andar mais depressa e bem, o que provavelmente irá tornar mais competitivas as próximas corridas. Desta vez, foi 3º. O jovem espanhol Adrián Garrido, sempre a andar depressa, terminou em 4º. A efetuar uma corrida à parte, continua Quim Rodrigues, sempre com um ritmo elevado, o piloto não perde um minuto. Em 5º terminou o piloto de Santarém, Jorge Raul Júnior, que só fez menos uma volta que o vencedor. Por sua vez, Bruno Silva foi de certa forma regular, porque nunca andou muito longe do lugar em que terminou. Foi 6º. Ainda com 2 voltas a menos que o vencedor, aqui vai Dinis Faria, que não foi além do 7º lugar nesta corrida. Aqui o vemos a ser dobrado pelo líder da prova. A corrida está quase a terminar. Quim Rodrigues Júnior, superfogado, vai ser o primeiro a passar pela bandeira de Santarém, uma situação a que o piloto já se familiarizou. Consegui arrancar na frente, comecei-me logo a distanciar, e controlei a minha corrida até a final. E a superfinal? Bom, a superfinal é sempre mais difícil, mas pronto, vou competir com as 150, mas vou dar o meu melhor para conseguir ganhar. O pódio com o Quirro Rodrigues Júnior, que ganhou, com Hugo Santos, Nuno Domingos, 2º e 3º, respectivamente. A final do troféu de 150 foi bem o sintoma de que Paulo Gonçalves não estava bem, porque, contrariamente ao que é habitual, o piloto da Moto Gomes se andou na frente 7 das 19 voltas do percurso. O primeiro comandante foi Paulo Santos, que não aguentou essa posição mais do que a primeira volta, para depois aceder a Paulo Gonçalves, que mais tarde a perderia para César Peixe, o vencedor da corrida. Como o público a puxar para o Paulo Gonçalves, porque o piloto é disposente, uma população vizinha da cidade de Barcelos, o facto é que Paulo Gonçalves não estava em condições de responder como desejaria. Como se disse, Paulo Santos foi o primeiro líder desta final, sempre com César Peixe por perto, adivinhando-se para ver uma ultrapassagem, aliás, como acabaria por acontecer. Não sendo uma situação habitual, é de registrar o facto de Paulo Santos ter dominado a primeira volta de uma corrida, até porque pode ser um bom incentivo para o piloto. De qualquer modo, não foi além do quinto lugar, mas com o mesmo número de voltas dos quatro primeiros. Ainda na primeira volta, com Paulo Santos na frente de César Peixe, mas como se disse, esta situação não ia durar muito mais tempo, porque toda a gente pensou que o piloto rebetejano, dentro de pouco tempo, passaria Paulo Santos, mas só o conseguiu, porque o piloto da onda passou por um ligeiro problema, descendo de primeiro para quarto. Vimos Paulo Gonçalves ultrapassar César Peixe e Paulo Santos. Aqui vai Paulo Gonçalves na frente de uma corrida, o piloto da Moto Gomes é efetivamente um dos nossos melhores no motocross e no supercross. Basta dizer que mesmo jovem já conseguiu diversos títulos nacionais, tanto numa como noutra especialidade do motociclismo de competição. Tendo em conta isso, está a participar no Europeu 250, e foi isso que lhe provocou uma queda na corrida da Polónia, que não o deixou nas melhores condições físicas. Logo atrás vinha César Peixe sempre no segundo lugar, Ivo Camacho na altura era terceiro, Paulo Santos andava em quarto, e Márcio Rochas circulava na quinta posição. Claro que estamos no início da corrida, e muita coisa vai ser alterada, como veremos. Paulo Gonçalves comandou esta final até à oitava volta. Até aqui tudo bem, até porque se tratava de uma situação normal. Mas a corrida não para, e tudo levava a crer que se tudo estivesse a decorrer normalmente, e não nos cansamos de dizer que Gonçalves não está bem, provavelmente o campeão nacional não ia aguentar a liderança durante muito mais tempo. Para já o campeão nacional segue na frente, satisfazendo os muitos espectadores presentes, até que, como já foi dito, o piloto é disposente de uma população vizinha da cidade de Barcelos. Claro que a esperança é a última a morrer, daí que o referido público continuasse durante toda a corrida o apoio a Paulo Gonçalves. E na nona volta, César Peixe ultrapassa Paulo Gonçalves, que a partir daí nunca mais largou o primeiro lugar, acabando por vencer esta final, mas, como veremos, por uma margem reduzida. Paulo Santos e Ivo Camacho andaram durante algumas voltas perto um do outro, tendo terminado o primeiro em quinto e o outro na quarta posição, ambos com o mesmo número de voltas do vencedor. Aliás, sem grandes hipóteses de vencerem, o fato é que estes pilotos se classificam bem. Nelson Agostinho e Ricardo Lopes, dois pilotos rápidos, mas que normalmente não conseguem terminar no topo da tabela. Talvez a preparação física seja a justificação para estes resultados. Com o fim da corrida, à vista Márcio Rocha a recuperar posições, chegou a Paulo Gonçalves, que na altura ocupava o segundo lugar, para na décima terceira volta perder essa posição para o piloto Algarvio. Claro que Márcio Rocha, a partir daí, efetuou uma corrida muito rápida, chegando-se a César Peixe, que comandava. Márcio Rocha, com a aproximação que efetuou a César Peixe, criou um interesse suplementar à APOVA, porque tornou, de um momento para outro, verdadeiramente competitiva. Toda a gente espera de qualquer corrida de esportes motorizados, luta para os legais e meios. Como Márcio Rocha terminou a menos de dois segundos do vencedor, ficou deste modo criado o interesse, que a final do troféu 250 despertou. Ricardo Lopes, sétimo da geral, Cristóvão Teixeira, nono, Nelson Agostinho, sexto, e César Peixe, vencedor, alguns dos intervinentes na final do troféu de 250 centímetros cúbicos. Como se disse, o final da corrida foi emocionante, porque Márcio Rocha se aproximou de César Peixe, que comandava. Claro que esta aproximação engrandeceu o setor competitivo, porque embora César Peixe tenha sido sempre primeiro, o facto é que a partir do momento em que Márcio se chegou, ficou no ar a dúvida de quem seria o vencedor, porque qualquer um deles estava preparado para ganhar. Era importante manter esta dúvida para o interesse da corrida, até porque o público já tinha esquecido os problemas iniciais. E para que não ficassem dúvidas, aí está o final da corrida, com vitória de César Peixe, mas com Márcio Rocha a menos de dois segundos. Eu não sou muito adepto dos traçados fáceis, em termos, não quero traçados perigosos, por exemplo, muitas vezes nas recepções as recepções estão afiadas, basta só disfarçar a recepção, ficar tipo bola, fica lá o grau de dificuldade, mas tem outra segurança. E muitas vezes continuam a meter duplos afiados, que eu acho que não há necessidade disso, porque o grau de dificuldade, se tiver sem aquela crista que faz-nos saltar para frente do guiador, acho que o grau de dificuldade está lá, mas não tem tanto perigo. É que estamos para a superfinal. Vamos a ver se conseguimos competir esta vitória, vamos a ver. O pódio com César Peixe que ganhou, Márcio Rocha que terminou em segundo, e Paulo Gonçalves ainda conseguiu ocupar o último lugar do pódio. A superfinal iniciou-se e não começou do melhor modo para alguns concorrentes, porque Márcio Rocha, Adrián Garrido e Paulo Santos caíram na partida, perdendo tempo e posições. Aliás, Paulo Santos não durou mais do que oito voltas, sendo obrigado a desistir. Como se esperava, Joaquim Rodrigo Júnior foi logo para a frente, posição que nunca mais largou, vencendo com determinação, aliás, como começa a ser vulgar. No entanto, nesta corrida, participam as duas celeradas 125 e 250, correndo o piloto de Barcelos com uma oitava de litro. Os três primeiros, Quim Rodrigues, César Peixe e Paulo Gonçalves, seguidos pelo grupo seguidor, só que dispersou como desenrolar da corrida. Continuamos com os dois pilotos da frente, Quim Rodrigues e César Peixe, e vamos ver a queda de Hugo Santos e de Luzupis, mesmo junto do seu braço direito, a sua mãe, que o ajuda espetacularmente bem, bem como o incentiva, aliás, foi sempre assim. Uma vez mais, com Joaquim Rodrigues Júnior, o guia da corrida, desde o seu início, de uma forma que não deixou dúvidas a ninguém. Paulo Gonçalves, Ivo Camacho, Nuno Domingos e Bruno Silva, os dois primeiros com motos de 150 e os outros com 125. Impeturbável continua na frente Joaquim Rodrigues Júnior, sempre com uma rapidez superior a toda a concorrência, daí que o avanço que vai ganhando seja perfeitamente normal e natural. Durante as primeiras nove voltas, Paulo Gonçalves andou na frente de Ivo Camacho, que na altura ocupavam os 304 lugares. A partir desse momento, tanto um como o outro atrasaram-se. Em relação a Paulo Gonçalves, acabou por se confirmar que não se encontrava bem fisicamente, porque se estivesse em boas condições, nunca mais ninguém o via, nem tampouco o Joaquim Rodrigues Júnior. Em relação a Ivo Camacho, andou como é hábito depressa, mas perto do final da corrida perdeu alguns lugares. Na impossibilidade de agarrar Kim Rodrigues Júnior, César Peixe contentou-se em manter o segundo lugar, o que em termos de campeonato é um bom resultado. Isto porque, como se disse, chegar-se ao líder era muito difícil. Rui Rodrigues, Adrián Garrido, Hugo Santos e Jorge Rós Júnior, um grupo de pilotos do cimo e do meio da tabela. Uma das razões que levou Paulo Gonçalves a perder tempo e lugares na classificação foi esta ligeira queda. Embora uma queda possa surgir com qualquer piloto, não estávamos habituados a ver o campeonato nacional cair, porque era uma das suas vantagens raramente ir ao chão. E isto ajudava o piloto desposente a ganhar. Agora a razão que atrasou o Ivo Camacho na classificação final foi abalroado por Ricardo Lopes, que prosseguiu, embora Ivo Camacho tenha caído, prosseguiu, mas perdeu tempo. Sem qualquer sintoma de perturbação, lá vai na frente Kim Rodrigues Júnior. Sem hipótese de o incomodar, mas com uma recuperação notável, segue no terceiro lugar Hugo Santos, que vai terminar no terceiro posto da geral. Também conformado com a segunda posição, estava César Peixe, já que tentar agarrar o líder era muito complicado, aliás, como o próprio piloto reconheceu. Luís Monteiro, décimo segundo da geral, Adrián Garrido, o oitavo, o Bruno Silva, sexto, mais um grupo de pilotos da superfinal. Agora com Jorge Raul Júnior, um piloto que foi regular, terminando no nono lugar. A superfinal está a terminar. Kim Rodrigues Júnior foi um justo vencedor, porque dominou a corrida da primeira à última volta. Mais uma grande vitória do piloto de Barcelos. Fiz uma boa partida. O César conseguiu arrancar na frente, mas depois na primeira curva atrapalhou-se um bocadinho, aproveitei, passei para a frente, e pronto, forcei-me nas primeiras voltas para ganhar uma certa vantagem, que é para se acontecesse alguma coisa, que até aconteceu, que cheguei a cair por causa de passar uns atrasados, mas pronto, perdi um bocadinho de tempo, mas consegui-me pôr-me a pé, e continuar a minha corrida e ganhar. Neste segundo, claro, o Kim está muito mais forte do que eu, e claro, tentei manter o segundo, porque não consegui acompanhar o reino do Kim, portanto, fico contente de ter segundo, claro, gostaria de vencer, mas não estou com andamento para isso, por isso, tenho que contentar com o segundo. Eu já estava à espera disso há muito tempo, tenho tido alguns desafios com a moto, a variar muito na final, caí logo no princípio, tive que recuperar bem, e acho que consegui um pódium que foi muito... Termina em primeiro e conquista a segunda divisão.